Tédio, falta de propósito, falta de ânimo, que saco. Nesse nosso mundo de Instagram, a gente fica lá com o nosso tédio, jogado com a cabeça atrás do sofá. Vocês viram Divertidamente 2? O Tédio é muito bom. Ele está lá só com o celular e o controle dele está no celular. Eu achei essa parte fantástica do filme. Se vocês ainda não assistiram Divertidamente 2, toda essa nossa série aqui está falando, obviamente, com esse lugar, de que tem um controle remoto, que você está ali no seu alto do seu tédio, tendo controle remoto do controle remoto. Você nem se mexe mais. Você está ali só ficando um zumbi digital, recebendo um monte de informação que não faz a menor diferença para a tua vida, para lidar com essa questão de que você não sabe o que você faz com a tua vida. Você não tem muita motivação do que você quer. Você se sente perdido na tua vida. Você olha e fala, cara, eu sei lá o que eu quero fazer da minha vida. Eu estou perdido. Eu não sei para onde eu vou. Eu estou numa sensação de que nada na vida vale a pena. Nada na vida tem sentido. A vida, na verdade, é um lugar que, sei lá... Ah, também tem uma palavra que, dentro desse contexto, que é suicídio também. Todo esse ambiente de não ter um propósito, de não ter um ânimo, uma ânima, faz com que a gente viva numa situação onde a gente fica se arrastando pela vida. Não é lá o personagem, ele meio que vai andando e quase que assim não quer chegar. Aquilo não é exatamente só preguiça. É falta de valor, é falta de interesse genuíno de se conectar com a vida. O nosso sistema parasimpático ali está tão excessivo que a gente não tem nada de um nível adequado de fogo, de cortisol, de atividade dentro do nosso sistema. Então, tem muitas pessoas que falam assim... E também na gente, só de ter uma questão de ter muito dinheiro ou não. Tem pessoas que estão lá como um vigia e etc. E estão vivendo a vida como um tédio infinito. O grande problema é que, hoje em dia, é muito barato você ser entediado. Porque basta você ter um celular que não custa nada para você ficar no Instagram infinitamente e outros, fazendo com que a sua vida seja um tédio. Sem fim. Porque você consegue ficar muito barato ali. Antigamente, as pessoas tinham que ficar com tédio na praça, entediadas na praça. Hoje em dia, você nem precisa sair de casa. Você pede um iFood de tanto tédio que você tem da vida e você fica ali numa mistura de falta de propósito, preguiça, desânimo e etc. Então, esse lugar de tédio, ele vai ter, como todas as outras emoções que a gente já fez nos vídeos anteriores, um padrão respiratório, um alinhamento do corpo, pontos marmas mais relacionados a isso, chakras que vão ter mais a ver com isso. Veja os outros vídeos porque isso vai ajudar você a seguir a nossa linguagem. Mas, quando você percebe que essa vivência, ela não é fundamentalmente o que você é, vamos fazer um exercício aqui. Fecha o olho e simplesmente observa a tua respiração, do jeito que ela estiver. Ok? E solta. Agora, inspira um pouco, não muito, e deixa a expiração ficar longa. Deixa a expiração ficar longa. Longa e devagar. Longa e devagar. Parece que o ar nunca vai terminar de sair de você. Tem ar que vem de sei lá de onde. É gás carbônico, mas isso é uma outra questão. Então, o sistema está aqui jogando a expiração. Aí, de novo, ela inspira um pouquinho. E aí, ele começa a expirar devagar, longo e suave. Todo esse processo vai tender a deixar você vivenciando um pouco dessa falta de energia, dessa falta de oxigênio que está reinando no teu sistema. Por quê? Quando a gente pensa em tédio, você fala assim, ah, é porque essa pessoa não tem que trabalhar, porque essa pessoa não tem que ganhar dinheiro. Gente, isso não é verdade. Essas justificativas sociais que gente entediada é gente coisa de milionário, etc. Você tem muito milionário que não está entediado. E você tem muita pessoa que está longe de ser milionário e está super entediado. As vergonhas, as invejas, os medos, as ansiedades e todos os outros vídeos que a gente falou ali antes, todos eles fazem parte de um lugar de analfabetismo emocional. Então, se você tem raiva, se você tem medo, se você tem tristeza, se você tem alegria, se você tem nostalgia, se você tem o que seja, não importa qual divertida a mente você esteja falando. A nossa perspectiva é que você tem que mudar agora esse conceito do console lá que está fazendo bilhões para a Pixar, de que o teu cérebro comanda as suas emoções, que vem alguma emoção e aperta o teu cérebro, e por isso você fica com tédio. Essa perspectiva é uma perspectiva que, digamos assim, é muito saudável o capitalismo, porque você vai resolver como as suas emoções. Ou você vai resolver comprando medicamentos, ou você vai resolver comprando autoajuda. Porque todas as suas emoções estão na tua cabeça, todas as suas emoções estão no teu cérebro. Você nem percebe o quanto que você está sendo manipulado, aculturado dentro de uma perspectiva onde não existe respiração ali no Divertida Mente 2. Agora a gente já está aqui um pouco mais adiante, a gente pode começar a causar um pouco nessa nossa série. Porque o processo emocional do ponto de vista do yoga desenvolve a partir de uma consciência dos seus vários corpos, corpos respiratórios, corpo emocional, corpo conceitual, que é todo um outro tema que a gente não abordou aqui, mas karma com karma, que a gente chega lá. Então, se você vê que você é uma pessoa que sente sem propósito, sem ânimo, fica meio que assim desanimado na vida, a nossa proposta para você é, em um dia, a gente vai encostar no seu corpo emocional de forma em que transforme a sua perspectiva, mudar o seu paradigma, fazer você mudar de nível em relação ao seu desenvolvimento pessoal enquanto um ser que entende que você tem emoções. Todos nós temos emoções. E esse é o fundamento da cultura védica como um todo. Para você aprender a se libertar do processo kármico, você precisa fundamentalmente, principalmente, primordialmente, desenvolver inteligência, desenvolvimento emocional. Então, dá uma olhada aí na descrição, porque esse workshop é imperdível e a gente tem aí um valor super promocional para vocês poderem aproveitar, de forma em que você entre nessa perspectiva e garanta sua vaga antes dela acabar. Porque é em São Paulo e a gente está fazendo isso num sábado, dia 20 de julho de 2024, para poder vir gente do Brasil inteiro, para a gente poder, num dia, fazer um antes e depois. Existe a minha vida antes desse workshop e depois do workshop. Aqui quem fala é Thiago Namastê. Com mais de 12 anos de experiência de YouTube, onde a Ayurveda no YouTube, etc., era meio que nada. E agora a gente está começando a poder trazer uma nova era de psicologia védica também, com novos cursos, com novas formações. Então, aproveita esse workshop para se jogar, para pegar essa isca e sair dessa pasmaceira. Namastê.